Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais uma edição do nosso Happy Hour BP, o programa que a gente replica aqui, um boteco da Faria Lima, sempre entrevistando aí figuras do mercado financeiro, sempre acompanhados, é claro, da nossa cerveja, né? Cerveja Praia, que está conosco nesse projeto. Aqui um beijo enorme para a cerveja do Condado. E nesta semana, estou aqui com o grande Caleb Mente, então um brindezinho aqui, Caleb, seja muito bem-vindo aqui. Prazerzão. Vamos pro programa. Caleb, vamos falar um pouco sobre o que vocês fazem lá na Zappay. Você é da Zappay, correto? Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazerzão estar aqui com você, Rafa. Você que é lá de Brasília. Brasília. Deve estar agitado ultimamente, inclusive. Demais da conta. Não é demais da conta. Queijo lá, moendo lá. Que coisa tá doideira lá. Mas agora o Caleb me fala, o que vocês fazem lá na Zappay? Legal, massa. A gente, somos uma fintech. E basicamente hoje a gente tem um propósito de facilitar a vida do proprietário do veículo. Tá. Meio geral isso, né? Mas aí, que tipo de veículo você tá falando? Você tá falando carro? Qualquer tipo de veículo, né? Se você é proprietário, veículo, caminhão, carro, moto, o que quer que seja. Um automóvel mesmo. Exato. Tá. E a gente começou essa nossa jornada basicamente ajudando essa pessoa no momento do licenciamento veicular. Então você precisa pagar seus débitos veiculares. Todo mundo é obrigado a pagar débito veicular. A não ser que a pessoa queira ficar foragida. Foragida, exato. Você tem o carro apreendido. Sim. Então você tem que pagar lá IPVA, multa, licenciamento, seguro obrigatório. Agora seguro obrigatório nem precisa mais, né? Mas IPVA, multa, licenciamento é padrão. E antes, basicamente, você tinha uma jornada extremamente burocrática pra fazer isso, né? Dependendo do estado, você tem que ir no site do Detran, no site da Secretaria de Fazenda, buscar o débito. É um trampo. E você só tinha que pagar, só conseguia pagar isso à vista. A gente basicamente mudou, simplificou toda essa jornada. Então hoje na Zapay você consulta todos os seus débitos dentro do nosso site, ou dentro do nosso aplicativo, e a gente dá flexibilidade na hora de pagar. Você paga a vista, parcelado no cartão e por aí vai. Foi dessa forma que a gente começou a nossa jornada. Mas a ideia é trazer outros produtos ainda pro proprietário. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Quando é que vocês começaram na Zapay? Cara, a gente começou em 2018. Maio de 2018. Tá. Então, cinco anos, né? Cinco anos. Vai perdendo a conta. E aí, como é que foi essa jornada pra vocês até agora? De 2018 até 2022. Desafiadora. É. Acho que nada é como começar uma empresa no Brasil, que já não é tão fácil, né? E ainda pegar de bônus uma pandemia no meio do caminho, né? Aí você recebe dois presentes ao mesmo tempo, né? Ali no meio do processo. Sim. Então, se eu pudesse resumir assim, foi desafiadora. Bastante. Começamos em 2018, eu tava na faculdade ainda, né? Entendi. Fez faculdade do quê? Chuta. Você acha que eu fiz faculdade do quê? Pô, irmão. Assim. Pô, peraí. Você fez em que estado? Brasília. Brasília mesmo. Brasília. Fez filme lá. Isso. Cara. Na Universidade Federal lá, Brasília. Pô, o chute mais óbvio é você chutar administração. Fazer uma DM. Exato. Porque você abriu sua empresa. É um bom chute. E tal. Isso. É um bom chute. Mas como você me fez a pergunta, qual curso você acha que eu fiz? Pode ser que seja outra coisa aleatória. Então, baseado que você tem barba, igual eu, eu vou de jornalismo. Não. Acho que tem um jornalismo grandão. Direito. Engenharia civil. Civil. Quase, rapaz. Mas tava do lado. Mas como é que foi? Você já ia precisar de engenharia civil, criar tua empresa, uma fintech. Como é que foi isso? Na verdade, eu entrei pra engenharia civil, porque na minha época não tinha muito faculdade de business assim no Brasil, né? De negócio e tal. Tipo assim, ah, quero me virar empreendedor. O que eu vou fazer? Isso aí acabou o 2014. Não, exato. Fulgo 2014. É, mas mudou muito de 2014 pra cá. Imagina. Hoje, 2014 pra cá, só em São Paulo, abriu umas três faculdades, eu acho, focadas só em empreendedorismo e tudo mais. Sim, que tem um monte. Então, mudou bastante, exato. E aí, naquela época, era meio assim, cara, pra onde eu vou, né? E aí, eu comecei a pesquisar. Eu sempre gostei muito de empreender, né? Desde mais novo, aquele negócio, ah, lendo livro de empreendedorismo. Achei que você ia falar escambo. É, cara, escambo. Achei que ele é muito grande, eu ia falar escambo. Escambo, exato. Não, não, não. Progava dois livros, por uma cola, um estojo. E assim, eu comprei a escola que eu tava. E ali, eu já saquei que eu ia ser administrador. Não, não, não. Beleza. Gostava muito de empreendedorismo, desde mais jovem. E é engraçado, né? Todo mundo, quando é jovem, tem que responder uma pergunta. É o seguinte, seu pai e sua mãe chegou pra você em algum momento e falou assim, ô, Rafa, o que você quer ser quando você quer crescer? Pô. O que você respondia? Meu pai chegou pra mim e falou assim, Rafael, você não vai ser jornalista não, né? Não, né? Não vai ser direito, né? Exato. Aí eu falei, não, pai, acho que eu vou fazer jornalismo. Ele falou, bom, tá bom, então. Tá bom, então. Mas eu teimoso, então, pra família. Eu falei, tá bom, vambora. Exato. Então, foi exatamente isso. Bom, e aí? E aí, cara, eu respondia que queria ajudar as pessoas. Você acredita nisso? Não sei de onde eu também tirava isso na minha cabeça. Que eu queria ajudar as pessoas. Exato. Que eu queria ajudar as pessoas. Um monte de coisa, você pode fazer isso. Um monte, exato. Você pode ser seminarista também. Poderia, é. Pô, vira padre. Mas, basicamente, eu falei, cara, como que eu vou ajudar as pessoas? Tá. E eu gostava de empreender em paralelo. Justo. E depois, estudando sobre empreendedorismo, eu falei, eu cheguei à minha conclusão, né? Vamos dizer assim, de que um dos melhores jeitos de você ajudar as pessoas hoje é através do empreendedorismo. Tá. Porque, na minha conclusão, você gera como se fosse um ciclo positivo, né? Então, você empreende, contrata pessoas, ajuda essas pessoas, desenvolve essas pessoas que depois vão poder desenvolver outras pessoas e por aí vai. Então, vira um ciclo positivo. Então, eu falei, cara, vou começar a empreender porque eu acho que esse é o jeito mais fácil de ajudar pessoas. E depois, quando eu tiver resultado, porque eu não quero ser aquele cara que não tem resultado e quer ajudar as pessoas, né? Porque aí você fica falando abobrinha. Sim. Quando eu tiver resultado, eu vou ajudar as pessoas de várias outras formas também. De forma mais direta e por aí vai, né? Tá. Então, eu falei, cara, vou, quero empreender. E que faculdade eu vou fazer pra empreender? Não tinha? Não tinha, exato. Aí eu comecei a pesquisar, assim, da onde saíram os maiores empreendedores? E aí você viu que o Bill Gates não fez faculdade, começou e não terminou. Aí o Zuckei começou e não terminou também. Você falou, pô, acho que faculdade é pra mim, não. Acho que não é pra mim. Não, não foi. É. Eu pesquisei e vi que a grande maioria dos empreendedores no Brasil eram engenheiros. Que aleatório. Isso, aleatório, né? Acho que engenheiro, tem até um humorista que fala isso, né? Que o engenheiro passa cinco anos na faculdade pra fazer outra coisa. Ou o Renato Alvani. Exato, o Renato Alvani. Exatamente. E é muito isso, assim. Então, a maioria eu vi que era engenheiros, inclusive os grandes administradores das grandes empresas eram engenheiros. Aí eu vi que, cara, vou pra engenharia, né? Só que é aquele negócio, né? Eu vou pra engenharia, mas também não vou morrer de fome. Qual engenharia eu vou? Perfeito. Por exemplo, cara, você vai fazer uma engenharia mecânica em Brasília? Você vai trabalhar com o quê? Porque, pô, não tem nada lá pra você trabalhar em engenharia mecânica. Eu nunca fui pra Brasília. Não tem indústria, não tem nada lá. Lá é centro político, basicamente, né? Perfeito. Exato. É um avião, né? É. Enorme lá. Tem as asas lá dos Carnemar. O que eu sei, cara, de Brasília, assim, pô, e é muito triste eu ter essa minha ignorância grandona. Mas eu sei que foi desenhado com os Carnemar. Eu sei que tem muita coisa de política lá. Muito. E sei que faz um calor danado, às vezes. É seco. É bem seco. Não tem praia. Não tem praia. Então, tinha muita coisa pra me atrair pra Brasília, assim, entendeu? Não. Não tem nada que atraia uma pessoa. Se eu tivesse um estado sem praia, eu iria pra Minas. Porque Minas, pelo menos, tem um tropeiro top. Então, um pão de queijo maneiro. Exato. Um queijo Minas e tal. Praia, já é outra história, entendeu? Tem Nordeste e tal. Mas São Paulo também não tem praia. É. A pessoa que fala pra mim, assim, ah, vou mudar pra Brasília. Eu falo, fazer o quê? Fazer o quê, filho? Entendi. Se eu quiser ser político, vai ser político, não tem nada. Eu nasci lá, então tinha muita opção, né? Entendi. Então, cheguei e falei, ah, vou fazer engenharia civil, porque é uma das engenharias que mais abre portas aqui, pelo menos, em Brasília, né? Só que entrei na engenharia civil só pra entrar mesmo, né? Porque no primeiro, segundo semestre ali, eu abri minha primeira empresa. Uau. Que era um Uber de aulas particulares. Não tem... Uber de aulas particulares. Exato. O que é um Uber de aulas particulares, cara? Cara, basicamente, eu cheguei na faculdade e vi que todo mundo na faculdade já era meio quebrado, inclusive eu, né? Perfeito. Todo mundo na faculdade quer um trocado pra curtir, pra fazer muitas coisas. Muitas coisas, exato. Perfeito. E aí, todo mundo dá aula particular pra galera do ensino médio, fundamental, e por aí vai. Principalmente de exatas, que eram onde eu estava, né? Engenharia. Só que a galera é meio que indicação, né? Você pega um aluno ali que indica pro pai do outro e por aí vai. Aí eu falei, puta, acho que dava pra juntar, né? Aluno e professor, eu cria uma plataforma ali que eu coloco os professores, o aluno pede o professor. Acho que dá pra juntar isso aqui. E aí criei. Qual era o nome desse negócio aí? Chamava Modular. Era ruim de nome, né? Era aplicativo? Era. Aplicativo. Quando é que foi lançado isso daí? Cara, foi lançado em 2016, por aí. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu me formei no colégio do ensino médio em 2018. Em 2016, 17, eu lembro que eu fui propagar aula particular num aplicativo, que era como se fosse, tipo, juntar professor com estudante do ensino médio, mas eu acho que o teu era só em Brasília, era isso? Isso. Provavelmente você pegou um dos meus concorrentes, que quebrou depois também. E aí não à toa o que acontece, o pessoal da faculdade não tem dinheiro, o pessoal do ensino médio também não tem, menos ainda. Então eu falei, puta, seria muito legal eu ter, pagar, sei lá, 30 reais a hora, mas eu não tenho 30 reais a hora. Então, perfeito, perfeito. Aí, bom, e aí? Aí você criou o aplicativo? Isso, eu criei o aplicativo, mas como quase toda primeira experiência empreendedora, essa deu errado, né? Perfeito. É, você tá aprendendo, é tipo assim... Toda primeira vez é horrorosa. Cara, horrorosa. Não precisamos entrar muito nesse assunto, vamos lá. Exato, é horrorosa. E o editor riu. Eu gosto que eu sempre tenho a plateia, é muito bom. E aí? Aí manda barra. Exato, primeira tentativa de errado. E aí, fui pra próxima, né? Porque eu queria ser empreendedor, eu não via outra... É, teimoso. Eu não via outra saída pra minha vida, entendeu? Teve até um vídeo que eu vi um dia, acho que, não sei se foi do Primo Rico, que ele fala que na vida dele não tem plano B, né? É o plano A, sim. Ele tem lá o grupo primo e é plano A. E é isso aí? Exato. Exato, é isso aí. E é engraçado. Cara, pô, quase bilionário também. Pra quem vai querer um plano B? Plano B. Plano B. Exato. Vai ter que ficar sozinha. Pô, tá ferrado, lascado. Mas eu lá, ferrado, lascado, não tinha plano B também. Entendi, perfeito. Perfeito. Só o plano A. Só o plano A. Então, eu falei, cara, tem que ser empreendedor. Então, vamos pra próxima. Deu nem tempo de pensar muito, vamos pra próxima. E aí, eu comecei a zapeir. E uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte, né? Pô, Caleb, tu começou a zapeir, você tinha 20 anos. Tinha acabado de ou ganhar ou ter um carro, né? Uma pessoa de 20 anos acaba de ganhar ou comprar um carro. E, ou seja, pagou uma vez, no máximo, débito veicular. Aí, as pessoas me perguntam, como é que foi? Você acordou e falou assim, vamos melhorar a vida do proprietário veicular. O nicho do proprietário veicular. Perfeito. As pessoas me perguntam isso. E aí? Como é que você chegou nisso aí? Então, eu não cheguei, né? Essa é a verdade. A minha ideia inicial... Você roubou de alguém. Não, roubei. Você admite a pessoa lá agora, morrendo de fome, lá, tinha tido a ideia. Não, roubei. Cotei errado. Aí, o cara ia falar, pegou. E aí, pô, não, e aí? Não, roubei, não roubei. A ideia inicial da Zapey era ser uma empresa que ia melhorar a experiência de compra no varejo, né? Então, a nossa ideia era ser uma fintech já, né? Então, isso não mudou. Uma fintech de pagamento. Enfim, né? Nem sei se todo mundo sabe o que é fintech, mas a fintech é um negócio escalável que junta finanças com tecnologia. É isso, né? Sim. Oferece produtos financeiros, serviços financeiros com tecnologia de forma escalável. Beleza. Então, aí... Tipo, Nubank era uma fintech. É. Agora já é um banco, né? Agora já é um banco. Mas ela era lá atrás uma fintech. Uma fintech, exatamente. Muitas das empresas conhecem a fintech Stone, né? É uma fintech e tudo mais. Banco inteiro é uma fintech? É uma fintech. É, né? Exato. Assim, é porque hoje o Nubank ainda é uma fintech, de certa forma, né? Só que ele virou uma instituição financeira, porque lá atrás ele era uma instituição de pagamento. Agora ele virou uma instituição financeira. Aí ele é um banco agora. Sim. É engraçado, porque antes era Nubank, né? Sempre foi Nubank, mas antes não era banco. Agora é que virou um banco. É. Aparece que ele sempre quis mirar ali, né? É, sempre quis mirar ali. Exato. É, enfim. Mas beleza. Então, começamos, era uma empresa para melhorar o varejo. Então, basicamente, você vai num... Você falou que foi no pão de açúcar para mim esses dias. Aí você vai lá no pão de açúcar, pega 3, 4 produtos, 5 minutos para fazer isso e passa 30 na fila. Tipo, eu não queria que isso acontecesse, entendeu? Então, a ideia era fazer, tipo, pagamento via QR Code, coisas que já estavam acontecendo no Oriente, né? China, já. Sim. Tipo, ao invés de você pegar a fila, você já paga na hora. Na hora, exato. Tudo escaneando QR Code. E isso era lá em 2000 e, cara, 17. Então, não tinha muita empresa grande, assim. E a experiência era para ser um pouco diferente da do PicPay, de empresas assim. Beleza, só que estava muito difícil. Imagina. Porque... Não à toa. É, mexer com o varejo. O pão de açúcar não tem isso até agora. Exato. Porque não pensou. Porque é um trampo. É um trampo. Então, perfeito. Só que eu já sabia que criar um marketplace, né? Uma fintech também, era um negócio meio complexo. E aí, um dia, eu vi uma reportagem do Detran, falando assim, ah, vamos parcelar débitos veiculares. E aí, eu falei, caraca, legal isso aqui, né? Parcelar débito veicular. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse produto do Detran dentro do meu aplicativo, porque aí o Detran tem uma puta força de marketing e tal, né? Uma puta base e tal. Ele vai divulgar o serviço. Não é que ele ia divulgar a minha empresa, ele ia divulgar o serviço, né? Sim. E as pessoas iam até a minha empresa e irem ficar lá. Então, essa era a minha ideia inicial. Ou seja... Cartar mais gente possível para o Detran, que é uma coisa que todo mundo tem carro. Exato. Justo. Aí eu peguei... Só que você tem que fazer parcela com o Detran para isso, não? Então. Só que o Detran lançou uma reportagem falando que ele ia parcelar débito. Aí eu cheguei lá no Detran e falei, quem é que vai fazer isso? Aí, não, ninguém. A gente só quer. Aí, eu, opa, eu faço. Justo. Aí, ele, você tem o quê? Eu falei, tem o tudo. E não tinha nada, né? Não, pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo, eu te dou caro. Conhece Steve Jobs? Exato. Conhece o Elon Musk? Exato. Que construiu um foguete agora. São meus primos. É, pô, tudo brother. E Gilmar agora também. A gente facilita lá. Brincadeira, Gilmar. Brincadeira, exato. Brincadeira. Não vou provocar o que aconteceu. Enfim. Exato. E aí? E aí, eu falei, cara, não, tem o tudo que vocês precisaram. Não tinha nada, né? Ia correr atrás. Essa era a verdade. E aí, a gente foi... Óbvio, não era tão fácil, né? Órgão público. A gente passou por um credenciamento e tudo mais. Todo aquele negócio de órgão público. Mas no fim das contas, né? Resumindo pra caramba. Porque qualquer coisa com órgão público... É um trampo. É um trampo. Mesmo que você não vai receber dele, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente não recebe nada de órgão, né? A gente recebe do cliente que paga uma taxa por estar utilizando serviços da ZAPE. Mesmo assim, é um trampo. Justo. Mesmo assim. Então, demorou pra cacete. Aí, lançamos, né? E foi muito engraçado, porque o órgão todo enrolado e tal. E não queriam credenciar a gente, porque era um bando de moleque, né? Imagina. Cara, um bando de moleque você credenciava aqui. Tinha quantos anos nessa época aí? Tinha 20. Ah, justo, você falou. É, tinha 20. Então, tipo assim, cara... Bando de moleque credenciar aqui no órgão. Tem 24 agora? Tem 25. 25 anos, exato. Geralmente, eu sou muito mais novo que o entrevistado. Tem 21. Ah, 25 a 21? É nada. Do lado. Não, é nada. Do lado. A gente vê esse montou bilionário. Mas de resto, tudo certo. Não, você tem 21? Eu tenho 21. Top. Você tem 25. 25. Justo. Mas aí, você tinha 20? Aí 20, comecei, né? É. E aí, o órgão... Tipo, modo de organização sempre, né? Claro. E aí, mandou o API lá pra gente integrar. Dois dias antes da POC. A gente teve que virar à noite. E aí, foi muito engraçado, porque no primeiro dia que a gente lançou, a gente transacionou, sei lá, uns 50, 100 mil reais, assim, sabe? E aí, a gente pegou e falou, cara, estou há oito meses aqui, nesse produto aqui, de QR Code, de pagamento no varejo. E não deu nada, não transacionei 5 reais. 5 reais foi testando, né? Foi a mãe. Foi a minha mãe que pagou. Foi a minha mãe que foi lá. Perfeito. Foi a minha mãe que transacionou 5 reais aqui. E tipo, dois dias eu comecei a transacionar bastante. Tem uma dor muito grande aqui, né? E até então, não tinha empresa fazendo isso. A nossa foi a primeira. Hoje tem um monte. Hoje tem um monte. Exato. Sempre tem, né? Você começa um negócio e vai vir outro, normal. Hoje tem um monte. Então, não é tão fácil assim, né? Entrar igual a gente entrou lá atrás. Mas hoje tem um monte. Mas beleza, até então não tinha. Então, a gente falou, eu falei, cara, puta. Aí que eu percebi, nossa, pagar débito e veicular é legal. Tem uma dor aqui nesse mercado. Tem um público. Tem um público, uma dor aqui, uma galera que está realmente precisando de flexibilidade no pagamento, né? Poder parcelar e tudo mais, que não estava sendo atendido antes. E então, eu vou focar nesse nicho. Então, foi aí que começou todas as APs, né? Tipo assim, eu nunca acordei lá atrás e pensei, nossa, vamos revolucionar esse mercado. Eu tô afim de me meter com o Detran, né? Exato. Agora eu vou mexer lá, né? Não, imagino. Não, imagino. Não. Mas e aí, como é que tem sido até agora, então? Principalmente, você falou, pô, num dia do nada a gente faturou, a gente transacionou 50 a 100 mil. Como é que tem sido hoje em dia essa média? Alamentou? Diminuiu? Competição? Como é que tem sido? Cara, ó, a gente veio crescendo, né? Esse é um ponto bem interessante, assim. A gente começou com um site, era um e-commerce, hoje a gente tem site, aplicativo, parcerias com várias empresas no mercado. Então, por exemplo, você é de São Paulo, você usa sem parar, Velói ou Conect Car? Eu uso sem parar e tenho um outro carro que tá Conect Car. Tem outro carro que tá Conect Car, então você é o cara que gosta de testar alguns, né? É, porque o Conect Car tava com uma promoção areira. Ah, entendi. E aí, eu fiz a conta, falei, ah, tá. Mas sem parar eu tenho, puta, 10 eu tenho sem parar. Isso. E não tiro sem parar, mas nem lascamos. Nem lascamos, né? Pô, é uma delícia. Você pega ali no shopping, você passa rapidão, um forte abraço. Se você tiver o app da Sem Parar, você abriu o app da Sem Parar aí, você vai ter lá um dos primeiros botões dentro do app. Pesquise e pague seus débitos veiculares. Eu não lembro agora como é que tá escrito, né? Mas parcele seus débitos veiculares. Você vai clicar lá. E a vocês? É, gente. Ih, que doideira. Exato. Ah lá. Que doideira, ó lá. Pô. Ah lá o cabo, e aí? É, gente. Mas não é só dentro da Sem Parar. É dentro da Sem Parar, dentro da Conect Car, da Velói, da PicPay, da Porto Seguro. Então, de qualquer jeito eu vou te dar dinheiro, galera. Exato, de qualquer jeito. Muito bem. Muito bem. Se você... Aqui é o seguinte, você pode escolher... Ih, ele que vai pagar a rodada hoje aqui. Valeu! Mas e aí? Ou seja, você pode escolher pagar onde quiser, mas sempre tem eu. Justo. Monopólio. Forte abraço. Sempre tem a gente, exato. Sempre tem a gente. Perfeito. Você jogou primeiro. É. É, exatamente. Sempre tem a gente. Que isso? Então, a gente fechou a parceria com vários players no mercado mesmo. A gente deu uma varrida, assim. Então, pensa numa empresa grande aí de carro, sei lá. Webmotors? Temos. Pô. Kavak. Kavak. Tão chegando. Ainda não tá lá. Pô. Toma, filho. Kavak. Pô. Tão chegando. Tão chegando. Pensei na Kavak. Olha a galera da Kavak. É isso. Alô, Kavak. Gente, alô, exato. Ajuda os caras. Tão faltando só vocês, exato. Tão ajudaram o Detran. Não vai ajudar vocês, Tih. Calma. Não, mas eu quero ir a Kavak porque eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que é analista de varejo, shopping. E aí, ele tava falando sobre que o shopping, um dos maiores problemas que os shoppings tinham era que o estacionamento, tipo, ele não dava lucro pro shopping. Então, a partir do momento que você tinha, tipo, pouca gente indo no shopping, o estacionamento vira um grande prejuízo, porque é um baixo espaço que tá ali sem gerar dinheiro, você não tem gente entrando, você não tem como gerar aquela receita que a gente te daria ali, né, por conta da pandemia, então ninguém ia mais. E também, assim, esse ano o varejo ainda tá morno, tá bem frio ainda. Vigia as ações de Magalu que caíram 90%. Black Friday foi 30% abaixo, né, parece? Foi 30% abaixo. Copa, Pavariel, o Brasil perdeu, pra Croácia. Você acha que eu vou querer ir na Renner comprar roupa? Não, filho, eu quero ir pra cá chorar no banho. Xingar algum jogador que bateu o pênalti, tipo, o que bateu o pênalti na trave, o que um zagueiro foi bater o pênalti, enfim, dane-se. Mas o ponto é, eles... tem um shopping aqui na capital que eles colocaram um espaço enorme no estacionamento exclusivo pra Kavak. Então, por exemplo, coloca lá o carro, é que... Ah, o Kavak, você podia patrocinar também, tô fazendo propaganda de vocês aqui de bobeirinha, hein? Mas eles colocam lá os carros pra mostruário, é lá dentro do próprio shopping. Então, tipo, ao invés de você chegar no shopping, ter lá uma loja da Cherry Motors, igual, acho que você tem aqui no Shopping JK, você tem lá, tipo, pô, quero encontrar esse carro que você colocou aí pra vender, foi pronunciar. Pô, eu tenho meio receio, porque site, né, de carro, não sei, pô, não sei qual a procedência, tá, não, tudo bem, vamos lá no Praça Sul que eu te mostro lá, o shopping, no caso, é o Praça Sul aqui em São Paulo. Vamos lá no Praça Sul que eu te mostro lá, a pessoa chega lá, então tem lá fora, fora, e o Praça Sul deve estar faltando uma granassa em cima disso. E aí ele falou, cara, isso pode ser uma invertida. Os sites, por exemplo, tipo Kavak, WebMotos e o caramba, usarem esses espaços que estavam sem ser utilizados, pra com o mostruário pra essas novas marcas, enfim, poderem mostrar seus caras, todo mundo está ganhando. Sim. Coloca pra rodar, a pessoa consegue uma qualidade no produto, enfim, então, vá atrás da Kavak também, que é maneirinha. É, tá. Maneirinha, mas é um chefe que vocês não conseguem, não conseguiram ainda. É, tá, tá. Eu tenho uns fadas, sacanagem. Vocês têm 15 empresas, eu chutei a única que eles têm. A gente tem 40, você chutei a única que a gente tem. É, exato. Pô, rapaz, não, mas WebMotos vocês têm, ZapMotos também. Tem tudo, tem tudo. ZapMóveis. Não, ZapMóveis não. Ah, mas aí é imóveis, né? Entendi. Não, mas agora falando um pouco sobre o que você tinha falado no começo do programa, que vocês queriam expandir pra outras áreas também depois. Isso, exatamente. Quais outras áreas? E quando é que vocês vão achar que é o timing certo pra expandir pra essas outras áreas? Na verdade, a gente já começou até, né? Tá. Como eu te disse, a gente tem três canais de distribuição, então a gente lançou o nosso app esse ano. Só pra te dar um pouco de números, né? A gente já tem mais de 7 milhões de usuários. Uau! É, crescemos bastante. Estamos no Brasil todo, que você tinha perguntado, né? 50% agora... Deixa eu colocar esse programa lá dentro pra gente ter 7 milhões de usuários aqui. Exato. E aí, pelo menos, que é assim, pô, tá lindo, bom pra todo mundo. Você expande aí teu negócio, pá, 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 pô, faz aí, tá? A gente monetiza essa brincadeira aí. Dinheiro pra caramba, pá, 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 filho. Esquece. Acabou, acabou. Tá tudo certo, tá? Você pode colocar lá. Mas aí, vocês estão com 7 milhões de usuários. 7 milhões de usuários. Estamos no Brasil todo, né? A gente já... Estamos em todos os DETRANS. São 27 DETRANS, né? Que são 26 estados mais o DF. É, exato. Conseguimos entrar nos 27. Conseguimos entrar nos 27 agora. Mas sempre que são uma negociação estado por estado? Estado por estado, exatamente. Que trampo, hein? Integração estado por estado. Eu passei de 2018 pra 2019, eu e um outro sócio meu, né? O Pedro. Um abraço pro Pedro, né, inclusive. Manda um abraço pro Pedro. Pode olhar ali e mandar um abraço pro Pedro. Manda um abraço pro Pedro, tá? Tem mais gente pra mandar abraço? Vitor Marrom também. Vitor. Os parceiros aí. Foi tudo o Vitor, por exemplo. Não sou eu que faço sozinho, né? Quantos Vitor são só um? Não, só um. Só um só. Mas os parceiros são tudo o Vitor? Não, os parceiros, as parceiristas que a gente tem, o Vitor. Exato. Achei que meus parceiros são o Vitor. Então, Vitor Marrom, Vitor Alves, Vitor Sol. Eu ia falar, pô, cara tem atara pro Vitor também. Faz a sozinha. Não, não. E aí? E a todo time das AP, né? Que hoje somos 160. 160 funcionários, rapaz. 160 pessoas, exato. Nossa, velho. É muita gente, né? Tem gente tudo lá em Brasília. Não, no Brasil todo. Ah, Jesus. A gente, é, Brasília não tem quase ninguém mais. Por causa da pandemia, a empresa é hoje remote first, né? Entendi. Chique, né? Todo mundo home office. Todo mundo home office, exato. Delícia, hein? Delícia. Ah, eu gosto do escritório também, enfim. É. É legal. É maneiro escritório. Tem um lado bom. Tomar um café. Perder um tempo. Porque... Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não, é, mas e aí? Estão em 160 hoje? É, estamos em 160 e crescemos bastante, né? Então, o que a gente viu no meio do caminho? Lançamos nosso aplicativo, temos muitos usuários. A gente falou, cara, como a gente pode melhorar ainda mais a vida desse proprietário desse veículo? Porque a gente começou a enxergar que ele sofria com muitas outras coisas também. Ter um carro é burocrático. Você tem carro, então você sabe que é burocrático. Qualquer coisa que você vai fazer de carro não é simples. Eu queria colocar um adesivo do Vin Diesel na lateral do carro. Não deixaram. Porque você queria colocar o adesivo do Vin Diesel. Pô, sou fã do Toretto, irmão. Do lado ali. E do... Eu queria colocar o adesivo do Maguila também do outro lado. Maguila do outro lado. É, do Maguila. Sabe o Maguila, o Luzador de Boxes? Sei, sei. Queria colocar ele, mas daquele disco de samba que ele tem. O Maguila, não sei se você sabia. Porra, porque é um Toretto de um lado, o Maguila do outro. Por que não? Seu namorada vai te matar, vai não? Por que não? Minha namorada tá tudo certo, entendeu? Antes disso do que uma tatuagem do Maguila aqui na minha perna, entendeu? Exato. Aí eu tô usando as boas bonitinhas, pelo menos. Mas aí não deixo. Não deixo. Eu vou colocar esse adesivo. É um absurdo. Alô, Detran. Alô, Detran. Vamos deixar colocar o Maguila do lado do meu carro e com o chapéuzinho dele. Tá difícil de eu te ajudar. Porque Toretto de um lado, Maguila do outro. Tá difícil de eu te ajudar. Mas pode ser atualizado o Maguila, então. Eu sou muito fã do Maguila. Muito fã do Maguila. Pô, o Maguila, pra mim, é um dos cantores mais subestimados da história. É sério, pô. Por que ela tá rindo? Tá me entendo? Pô, aí o Maguila tem até a música que é a Vida de Campeão, que ele fala na Vida, eu fui... Como é que é? Eu vou até puxar aqui. Vida de Campeão, do Maguila. É fantástico. Mas pode continuar falando, depois eu vou puxar aqui a música pra andar de direita autoral. Então, o que a gente tá fazendo, né? Então, a gente começou a trazer outros serviços pra dentro do app. Então, a gente tá colocando agora CRLV digital. Então, você já faz toda a sua jornada de licenciamento. Inclusive, já guarda o seu CRLV lá, de forma digital. Gosto. Trouxemos agora mapa de combustível. Então, você consegue saber onde é que tem o posto de combustível mais barato, próximo de você. Estamos trazendo... Isso é... Pô, isso é importante, na moral. Importante, na moral, né? Pô. Pô. Tá uma crise enorme aí, cara. Cara, gente, tá difícil o preço do seu carro, cara. Tá. Eu tô ficando pobre. Eu sou jornalista, filho. Não tem dinheiro. É difícil, filho. Tá difícil. Pô. Saindo daqui, você tem que baixar o app. Vou baixar. Já vai baixar? Vou baixar. Vou baixar. Já era pra ter, inclusive. Vocês podiam me trazer, inclusive, de outro propaganda dessa brincadeira. Aí eu coloco a camiseta e o caramba, filho. Camiseta aqui. Esqueci de trazer a sua, né? Não, mas você me mete, garoto propaganda dessa brincadeira. Eu falo assim, galera, zapei neles. Vapo. Acabou, filho. Inclusive, a música do Maguila, né? É vida de campeão mesmo. Eu incrívelmente lembrei o título da música. A letra é. Dei um soco na preguiça pra moleza não baixei. Aguarda, nocautei a tristeza. Encarei a minha estrada. Derrubei todas as barreiras. O pessimismo mandei pra lona. Nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma. Diploma, perdão. Ele fala diploma. Diploma? Nossa senhora. Beijo pro Maguila. Assiste a gente direto aqui. Maguila tá pra vivo ainda, né? Tá ver o filme, né? Ah, assiste a gente direto. Imagina se a gente tivesse... Pô, ia cortar isso daqui, sabe? Péssima é piada. Não, mas manda pra gente. Então, aí vocês tem lá o próximo convite mais próximo. Estamos trazendo gestão de multa também agora. Gestão de multa? Gestão de multa pra vocês justamente. Você tem um beijo? Tenho nada? Tenho nada? Tenho pra cacete, exato. Vamos ferrar inteiro. Tá chovendo pra cacete em São Paulo. Gestão de multa. Então, assim, tudo que a gente puder trazer... Como é que funciona a gestão de multas? Basicamente, a gente vai ser como se fosse ali uma secretária, secretário, no que tange a problemas veiculares. Então, eu vou te avisar sempre que você tomar uma multa. Eu vou te avisar que você tem que pagar a sua IPVA. Vou te dar na hora. Mas, por exemplo, o Supô. Rafinha, naturalmente fiz isso. Vindo pra cá... Debober a Rafinha num túnel, não lembrou que tem um radar. Exato. E lá, o limite é 50, a Rafinha tava 60. Não sei, de bobeira. Porque tava livre. Tava tudo certo. Tava livre, exato. Firme, vai embora. Não tinha nada na frente, né? Não tinha nada na frente. Nada, 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 nada. Tranquilo, tudo certo. Enfim, Rafinha tá só salvo. Tudo bem, machuquei ninguém. Mas, tava 60 por hora. Tomou multinha. E não sabe se tomou multa ou não, por exemplo. A multa só é lançada daqui a dois meses pra você ter. E eu tô nessa dúvida, por exemplo, na minha cabeça. Sei que talvez estaria hipoteticamente. Poderia estar, não sei se eu estou. Quando ela for lançada, eu vou te avisar. Quando ela for lançada, você vai me avisar? Exato. Antes de chegar o correspondência lá em casa? Por exemplo? Antes de chegar? Provavelmente. Filho, eu vou instalar agora essa brincadeira aí. Você não tá entendendo. Provavelmente. Correspondência nem chega hoje direito mais, né? Demora pra cacete, nem chega. Vai que chega lá, o meu avizador me avisa. Sei lá, ele tá bravo que o Brasil perdeu pra Proássia. Esqueceu que ele já chegou e eu trouxe minha carteira. Não. A gente vai te avisar na hora, inclusive pontos na sua carteira, se a galera tá com medo de que... Ah, puta, eu vou perder minha carteira, eu não vou. Mas eu nunca tomei essa multa. Jamais, não. Jamais, jamais. Não, eu não tenho assim medo. Você sabe, por exemplo, que qualquer multa de velocidade, acima de 50%, você perde a carteira na hora? A maioria das pessoas nem sabem disso. Como assim? Uai, sei lá, você tá num... 50? 50, você passa a 100, perdeu a carteira. Pô, mas se eu passar a 100, eu sou o do Victorieto do Velocos Furiosos. 75, por exemplo. Pô, eu passei a 100? Você passa a 75, na verdade. 75, 50%, né? Mais 50%, eu perco a carteira na hora? Exato. Pô, mas 75 também é... É. Puxado, né não? Pô, mas a quantidade de gente que toma esse tipo de multa e nem sabe, por exemplo. A gente vai avisar, recorrer... Vai fazer assim, vai perder o otário. Você vai fazer assim, lá na outra coisa. Eu acho que não vai fazer isso, né? Vai ser assim, vai estar lá. O negócio era 50, o cara andou 80, fala assim, me calma, já era. Não, não, beleza. Beleza, aí você avisa lá. Avisa lá. Ou seja, tudo que a gente puder fazer ali pra melhorar a vida do proprietário do veículo, a gente vai fazer. Tudo. Entendi. E vai sempre chamar a Zapay. Isso, sempre chamar a Zapay. Pô, que da hora, cara. E aí tem muitas outras coisas no roadmap, né? Que a gente vai abrindo aos poucos também pra não dar... Por quê? Ah, dá spoiler aí. Já dei vários aqui, pô. Mas dá mais, nossa. Dá mais. Quais são coisas que vocês já fazem. Você não tem spoiler. Não, o que estamos fazendo, né? Então vamos começar já já também algumas delas. Gestão de mudas, por exemplo, vocês já fazem. Essa semana. Mas vocês vão começar a fazer. Vamos começar a fazer. Entendi, entendi. Olha que legal. Estou dando Zap, está falando assim, Rafa. Já estou mandando. Baixa lá. Não, já baixa logo. Já baixa agora. Não sei. Já baixa agora, até. Está suado. Todas as vezes que eu estou em conversa com alguém, porque lá no nosso aplicativo, você pesquisa pela placa só, né? Você sabe a placa do seu carro. Às vezes não. Às vezes não? Aqui, por exemplo, no estacionamento aqui do lado, o cara sempre pergunta a placa. Para mim, eu sempre dislexia, cara. Dislexia. Então, assim, o cara chega... Minha placa, eu acho que é... Não vou falar para não clonarem. Olha. Porque criou até fake, meu. Esses bandidinhos. Mas é... Mas acontece. Em toda reunião que eu tenho com os parceiros, né? Com pessoas que estão conhecendo a Zapay, eles sempre falam assim, nossa, que legal. Muito legal a empresa e tal. Aí a pessoa já fica assim, nossa, será que eu tenho multa? Essa é a minha cabeça. Aí o que acontece, né? No meio da reunião, o cara está lá, com a cabeça baixa. Aí você está falando com ele, ele, puta, acabei de descobrir que eu tenho uma multa. É mesmo? Porque pesquisou, ou seja, você pode pesquisar aqui agora a sua placa. Eu vou descobrir agora, filho. Eu vou descobrir agora, filho. Olha só que legal. Olha só que legal. Vai ser legal, hein? Vai ser legal. Vai ser maneiro. A gente está no estúdio, né? Tomara que a internet funcione, né? Mas... Não, não, vai funcionar, vai funcionar. Vai funcionar, não vai? 25% dentro de fone, meu... Olha, ele está identificando. Eu tenho que saber também de cabeça se eu acertei a placa, hein? A sua placa, exato. Cara, isso aqui vai dar tanta audiência depois. O corte, apresentador descobre ao vivo que perdeu a carteira. Cara, ia ser tão legal. Vamos ver, mais um instante. Imagina também se falha teu negócio aqui. É. Aí é complexo. Vou colocar a placa errada. É, pode ser também. Então é uma boa chance. É uma boa. Tem flexia, cara. Falei pro C, velho. Tipo, se a minha placa é sala ABC. Aí eu coloquei CAB, entendeu? Toma! Veículo sem débitos. Veículo sem débitos. Vamos! Boa! Caralho! Vamos! O pai está muito bravo, pô. Não tem jeito. Vamos, veículo sem débitos. É o Lewis Hamilton, pô. Exato. É freada na hora certa, a poeta certa. Viu como é que é fácil? Pum. Mas o dia que você tomar, a gente vai te avisar. Ah, eu vou baixar lá. Vou baixar lá. Mas não agora, porque já vai demorar. Vai demorar. Mas eu vou baixar. Porque os problemas aqui eu vou baixar. Caleb, meu querido, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso EPIORBP. Eu falei pra você que passava rápido o programa. Passou muito. A gente tirou quanto tempo de gravação? 34. 34 minutos. Caleb, muito obrigado pela sua presença aqui no EPIORBP. Tá certo? Fechado. E volte mais vezes. Claro. Foi um prazer estar com você. Obrigado. Valeu. Valeu? Valeu. Eu achei que a gente ia fazer uma prece agora. Exato. Uma prece aqui, né? Pegar um... Bom, olha. Você que nos acompanhou no EPIORBP dessa semana, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando. Nos outros programas da casa, a gente tem aqui o Perdendo a Pose, o Pizza Cripto também. A gente está fechando o Pregão, o Mercado de Alto, Fora da Caixa e o EPI Connection. Tá bom? E você acompanha tudo isso de maneira gratuita. É só se inscrever aqui no canal e deixar sempre o seu like, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo, logo, logo. Até mais. Tchau, tchau.